Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de porcentagem e essa conta, bem simples, diz para a gente o seguinte, 45 é quantos por cento de 33? Se 33 é um número que a gente vai analisar como sendo o nosso valor de 100%, o 45 equivale a uma porcentagem desse 33. O 45 é maior do que o 33, então a porcentagem dele vai ter que ser maior que o 100%. Então você vai ter o seguinte, 45 que é um valor, ele equivale a uma certa porcentagem do 33. Eu não sei que porcentagem é essa, mas por lógica, como eu estou aumentando de 33 para 45, de 100 para X a gente também vai ter que aumentar a nossa porcentagem. Isso daqui é uma regra de 3 simples que é diretamente proporcional. Então se o meu valor ele aumentou, a minha porcentagem tem que aumentar. Não tem gente que acha que não dá para ter uma porcentagem maior do que 100%, mas é claro que dá. E a gente vai descobrir essa porcentagem a partir de uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. A gente vai pegar aqui o X e multiplicar por 33, o que vai dar 33 vezes X, e o 45 vai multiplicar por 100, o que vai dar 4.500. O 33 que está multiplicando pelo X, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. Assim a gente vai ter que X é igual a 4.500 dividido pelo 33. Bom, o resultado dessa divisão vai ser igual a 136,36. Então a gente sabe que a nossa porcentagem é de 136,36%. Esse é o valor do nosso X. E nós descobrimos aqui que 45 é 136,36% do 33. E pode isso, professor, porcentagem maior? É claro que pode, não há problema nenhum, tá bom? A gente termina por aqui a resolução de mais uma questão de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.